Música Você já reparou que muitos empreendedores Alimentam o sonho de abrir suas empresas Trabalham duro para tornar esse sonho realidade Conseguem, mas surpreendentemente Não atingem o resultado que esperavam E aí, claro, eles fazem a seguinte pergunta Onde é que eu estou errando? Em muitos casos, a resposta pode ser mais simples do que se imagina Por incrível que pareça Esses empreendedores, eles criam suas empresas para si mesmos De acordo com seus desejos e necessidades E acabam por se esquecer daquele que deve ser a razão do seu negócio O cliente Afinal, independentemente da área de atuação Para que uma empresa cresça e gere lucros É preciso ter alguém disposto a pagar por esse produto ou serviço E por isso, eu pergunto agora Você realmente conhece o seu cliente? Música Tinha uns sete anos, nós mudamos de casa E minha mãe fez um quarto maravilhoso para mim Bem de menininha, florzinha Super decorado Meus pais tinham muito bom gosto para decoração Música Música Cada dois, três meses, minha mãe chegava em casa Eu chamava ela correndo para o meu quarto Porque eu queria mostrar para ela as mudanças que eu fiz E realmente assim, a cada três meses eu mudava a cama de lugar Eu mudava as prateleiras de lugar Eu enfeitava as prateleiras diferentes Eu pendurava um balanço no teto com as bonecas Então, desde muito cedo que isso vem E eu sempre fui muito assim, sabe? Eu sempre tive três empregos ao mesmo tempo Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo Quando eu resolvi fazer, trabalhar com essa coisa de bebê Eu falei, eu preciso de um espaço bacana Eu só tinha uma garagem, eu não tinha dinheiro para ir alugar um espaço maior Eu preciso fazer essa garagem ser um sonho Transformar essa garagem em uma loja E eu não tinha dinheiro, eu estava com 20 anos Então, eu fui na loja do meu tio, comprei uma lata de tinta Passei o fim de semana pintando a garagem toda Deixei ela linda Minha prateleira era uma escada Com dois vidros encaixados Eu pintei a escada toda colorida Passei tecidinho E expunho os produtos ali Então, a coisa era muito simples E eu tinha o sonho de ter uma loja linda De construir isso Então, foi muito devagarzinho Mas foi muito com o pé no chão Foi muito enraizado E por isso que foi tão bom Por isso que foi tão bom E por isso que eu tenho tanto orgulho também Do que eu construí Então, nesse momento, realmente foi o começo Trabalhávamos eu, minha mãe e mais duas moças Então, assim, eu cuidava da criação Da parte de sair para a rua vender Porque também, como nós não tínhamos uma clientela Então, eu achei por bem começar com lojas Então, eu ia visitar as lojas de maternidades Lojas importantes da época E comecei a abrir esses clientes De atacado, na realidade E sempre alguém indicava Uma amiga indicava As outras lojas que eu fui fazendo amizade Indicavam clientes de varejo Sim, logo minha mãe teve um problema de saúde Ela veio a falecer Foi um momento super difícil para mim Porque era minha amiga Minha mãe, minha irmã, minha sócia Mas, assim, eu resolvi que no dia seguinte Eu ia virar tudo E contratei um mestre de obras Fiz uma super reforma nessa casa Que eu já tinha mudado dela há um mês Fiz uma loja simples, mas muito elegante Muito charmosa Então, aí quando eu reformei a casa Eu precisava ter mais produtos Porque meu sonho era poder fazer O quarto do bebê inteiro Eu ia levar as coisas nos quartos Nas casas dos meus clientes E falava, gente, mas eu queria poder fazer tudo Eu quero fazer o enxoval do berço Eu quero fazer o berço Eu quero fazer a prateleira Eu quero fazer tudo Então eu fui criando um conceito diferente No meu enxoval A loja foi tomando corpo Foi ficando grande E foi me permitindo ter vários ambientes E o cheiro de bebê A musiquinha Então eu fui sentindo Tudo para a pessoa se sentir mesmo Muito envolvida Inserida nesse sonho Porque a mãe que está tendo o primeiro filho Principalmente é um sonho, né? Eu comecei a dar aula em 96 Numa brincadeira Enfim, eu estava começando a fazer faculdade de publicidade A ideia era trabalhar na área de publicidade Mas eu amava a dança Eu danço desde pequenininha Desde os quatro anos E achei que eu levaria isso Como uma atividade paralela na minha vida E dei aula em algumas escolas Quando eu me formei Fui trabalhar em agência Realmente o horário acabou ficando muito complicado Porque dentro de uma agência de publicidade Eu não tinha hora para entrar Não tinha hora para sair E eu acabei abandonando a dança E um dia um grupo de amigos Que conheciam o meu histórico De professora de dança Eram 20 amigos Era uma turma toda que se conhecia Me pediu se eu poderia dar uma aula de dança para eles Aí eu recusei E eu achei que era uma brincadeira Que era um pretexto para todo mundo se encontrar uma vez por semana Falei, não, o pessoal quer relaxar Tomar uma cerveja Ver uma TV Mas não, eles queriam mesmo fazer aula de dança Eu comecei com uma primeira turma Com 20 alunos E essa turma gostou E logo os amigos dos alunos E os primos E os irmãos Quiseram fazer aula também E a gente montou uma segunda turma Uma terceira, uma quarta E chegou uma hora Minha casa ficou pequena A gente chegou a quase 200 alunos Dentro da minha casa E aí eu vi a necessidade De montar um negócio E trazer esses alunos Para um esquema Eu não tinha espelho O som era um som meio adaptado E foi quando eu comecei a fazer uma pesquisa mesmo Para ver que tipo de negócio eu tinha que abrir E que cara tinha que ter esse negócio Para atender esse público Que foi surgindo quase que sem querer na minha mão Eu atendo hoje No geral Um público mais jovem Eu atendo um público que vai de 20 a 35, 40 anos Na grande maioria A grande maioria chega aqui e diz Eu odeio academia Eu odeio correr Eu não gosto de andar de bicicleta Eu quero fazer Mas eu preciso fazer uma atividade física Então essa consciência A dança tem a música Ela tem um outro objetivo A atividade física em si Ela é uma consequência Do trabalho que a gente faz em dança O Atitude BR volta já Não saia daí Hoje eu vim até a Visa Conversar com o Percival Jatobá Que é diretor executivo de produtos Tudo bom Percival? Tudo bem Tiago Um prazer receber você aqui no nosso escritório Prazer é nosso Percival O segmento de pequenas e médias empresas Tem crescido muito no Brasil Como é que a Visa enxerga esse segmento? 98% das empresas hoje brasileiras São consideradas micro, pequenas e médias empresas Então a gente vê de forma bastante estratégica Que tipo de solução a Visa tem pra esse público? Tiago, a gente oferece pra esse determinado público O produto Visa Empresarial Esse produto foi desenvolvido especificamente Pra atender as necessidades dos proprietários de empresa Eu destaco alguns dos benefícios que o produto tem Primeiro a centralização das despesas numa única data Segundo a questão da separação das transações empresariais Das transações pessoais Outro ponto que a Visa tem buscado diferenciação É no valor agregado que a gente gera o produto E pra isso a gente lançou o Clube de Negócios Percival, como funciona esse Clube de Negócios? O Clube de Negócios é uma plataforma baseada na internet E que basicamente tem três grandes módulos Primeiro o módulo educacional A Visa estabeleceu aliança, parceria com hoje Os principais centros de conhecimento sobre empreendedorismo do Brasil E oferece esse tipo de ensino para os proprietários Segundo ponto é a questão promocional Que a gente também desenvolveu parcerias e alianças Com grandes empresas, grandes comércios Pra que esses comércios possam oferecer Uma proposta de valor adequada Também às aspirações dos empresários E por último, o que a gente chama de rede de empreendedores Que é o marketplace Ou seja, os empresários vão poder Através do Clube de Negócios Comprar e vender os seus produtos Enfim, se relacionar dentro do conceito de empreendedorismo Principal, quero agradecer essa nossa conversa Tenho certeza que foi muito interessante Para as pessoas que estão nos assistindo Tiago, muito obrigado e sucesso a vocês Vamos assistir a conclusão dos depoimentos Das protagonistas do Atitude BR de hoje Vanessa e Milena Então, meu cliente são mulheres grávidas Na faixa de mais ou menos 25 a 38 anos De um nível A, A, A e B Então a gente trabalha com um nível aquisitivo bom Nosso produto é um produto sofisticado A gente percebe que cada ano que passa São mais mulheres de 35, 36, 38, 40 E menos meninas de 23, 24, 25 Então, quando eu comecei a perceber Assim, observar o nível de cliente Que nós estávamos atraindo Que nós estávamos atendendo Eu percebi que precisava de um cuidado a mais Tinha que ser mais especial Então, aí foi quando eu senti Que a loja não podia ter cara de loja Ela tinha que ter cara de casa Eu queria que a cliente se sentisse dentro de casa Queria que ela ficasse mais horas ali Porque isso faz com que o cliente se sinta Lógico, mais confortável Mais confiante A gente acaba passando mais segurança E abraçando mesmo É um carinho mesmo Porque nesse momento a mãe quer isso Ela quer atenção Então, elas se sentem confiantes com a nossa equipe Com o nosso atendimento Isso é super importante Então, na realidade Quem teve que mudar o perfil Fui eu, né? E fomos elaborando isso De uma forma que aos poucos A loja foi atendendo da melhor forma possível Esse cliente com essa exigência Com esse nível de exigência tão importante Então, assim Hoje a gente tem um cuidado, assim Tremendo Quanto ao prazo de entrega A qualidade das peças De estar inovando mesmo Com matéria-prima De excelente qualidade Porque a expectativa é muito alta com a nossa marca Não importa se está vendendo bem ou não É importante A gente está lançando novidade Está vindo com novas ideias Na realidade, assim Eu tento passar na loja Pelo menos umas 3, 4 vezes por dia Sempre dou uma passada Para sentir como está E faz muita diferença Quando as meninas me apresentam para o cliente Porque, primeiro Elas perguntam muito na loja Se a Vanessa existe Se é só um nome Ou se ela existe Quando a brincadeira começou Dentro da minha casa Eram os meus amigos Então era um público Que sempre foi muito familiar para mim Porque é o público Onde eu sempre estive inserida Então E não mudou esse público para mim Esse público Ele continua sendo o mesmo São os amigos Que trazem os amigos Que fazem parte do mesmo meio E eu acabei montando No meu negócio Um perfil muito atípico Do que são as escolas de dança em São Paulo E eu descobri Que eu tinha um público na mão Que queria mais Eles queriam um ambiente Mais sofisticado Mais refinado Mais voltado Para a dança E eles tinham aquela visão Dos filmes que eles assistiam Que eram os filmes Onde aparecem aqueles estúdios de dança Maravilhosos em Nova York Em Los Angeles Aquela coisa Broadway E que a gente não tinha no Brasil Então quer dizer Conhecendo as necessidades desse público Foi que eu resolvi criar uma estrutura Com essa sofisticação Com esse desenho De ser um prédio todo nosso Eu não tenho nada que faça Essa pessoa Ter uma relação Com o negócio Com aquela grande empresa Onde ele trabalha Então a gente tem um lounge De convivência Super descolado Com motivos orientais Tudo tem um clima De que eles estão na sala da casa deles Então a gente atende um público Que vai de 20 a 35 anos A grande maioria E pertencentes à classe A e B Muitos chegam aqui e dizem Poxa, eu achei um lugar Que eu estou me entendendo com as pessoas Porque eu fui visitar uma outra escola E o público era muito mais velho Ou então Ah, eu fui visitar uma outra escola Mas é um pessoal Que não faz parte do mundo que eu vivo E eu estou muito próxima Eu além de estar dentro Da sala de aula todos os dias Então parte dos alunos São meus alunos Eu estou sempre circulando pela escola Então as pessoas me veem dentro de sala Me veem dançando Então isso para o aprimoramento Do meu negócio é importantíssimo É eu estar completamente conectada Ao meu aluno Entendendo a necessidade dele E tentando quase que imediatamente Sofrer essa necessidade Um aluno disse para mim Numa semana A gente gostaria de ter um curso de tango Porque esfriou E feriado a gente vai para a Argentina E eu em uma semana Consigo organizar isso para eles O serviço que elas oferecem para o cliente É bastante diferenciado Essa diferenciação no ambiente Nos produtos Vem muito por conta Dessa identificação De quem que é esse público De quem é o público mais exigente Então isso reforça a importância De você estar o tempo todo Antenado para identificar Essas modificações Nos gostos E nos comportamentos do consumidor Do cliente E na próxima semana Nós vamos falar de um momento crucial Para qualquer empresa A contratação de funcionários Eu sou o Thiago Aguiar E eu espero por vocês Na próxima semana Nesse mesmo horário Aqui na Band Até lá Oferecimento Visa Empresarial Sebrae Beat Company Microlins E Wizard Aqui Proximườngins Vamos ver Mel suport E Deixa D